Eu sou uma bíblia, caixote de seu pé Deve ser o céu, o céu, o céu Sua mãe tem o dom em cada vez do coração Sua mãe tem o dom em cada vez do coração Eu sinto que o céu, o céu, o céu, o céu Eu sinto que o céu, o céu, o céu, o céu O céu, o céu, o céu, o céu, o céu Sua mãe tem o dom em cada vez do coração Eu sou uma bíblia, caixote de seu pé O céu, o céu, o céu, o céu, o céu Eu sinto que o céu, o céu, o céu, o céu Amém. 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 Amém.